Música Você está triste e preocupado com os problemas que te faz chorar Mas eu venho a te dizer que o meu Deus está escondido Então fique triste, pois tu és o vencedor É só você acreditar no meu Deus É só você acreditar no meu Deus É só você acreditar no meu Deus Música Você estava triste e preocupado com os problemas que te faz chorar Música Mas eu tenho a te dizer que tu és o vencedor Música Pois tu és o vencedor Música É só você acreditar no meu Deus É só você acreditar no meu Deus É só você acreditar no meu Deus Música E aí na cabeça Pois tu és o vencedor Música Não fiques triste Pois tu és o vencedor Música Jesus está voltando Música 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 Amém.